A música inspirada, né? Aí, eu vou cantar parabéns. Cantar parabéns pra... Manda Maria, lá de Macapá. A filhada da... Da mãe da... Da simada. Ó, Manda Maria de Macapá. Depois, ó, vindo pra ele. Manda Maria... Só a cor, ó. Só a cor. Tinha a cor. Tá na carinha... E lembro pra gente está aqui. Música. Parabéns pra você Nossa alta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nossa alta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Eita, parabéns, senhores, é tudo de bom Um beijo, parabéns aí também pra Ana Maria Que tá lá do Macapá assistindo a gente ao vivo aí Vai, Ana Maria Show de bola Amor da minha vida Daqui até a eternidade Os destinos foram traçados na maternidade Achei cruel desempreada Te trago mil roças roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogar nossas ferras Eu sou muito exagerado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Vou passar por morrer de fome Se você não me amar E por você não me amar E por você não me amar Vou me diga Roubar no calor Tantas coisas mais planais Pra ver tudo No lugar Exagerado Jogar nossos pés Eu sou muito exagerado Exagerado Dá um amor limitado Eu sou muito exagerado Conselhar Com o celular do clube Carrega o dinheiro Ter um amor Com as coisas mais planais Pra mim é tudo No lugar O lugar Mais Exagerado Jogar nossos pés Eu sou muito exagerado Dá um amor limitado Exagerado Seis pés Com que razões ropares Exagerado Eu moro, eu moro De volta galera Pra esse nosso último bloco Agradecendo aí a presença, a permanência de vocês Lembrando que todas as quintas-feiras Estamos aqui a partir das 20 horas A partir das 20 horas Amém. Ah, pavos e os olhos, hoje vencei com quem nada foi nenhum O sol que arde, bate a janela seu coração E bate o peito, deixa sem jeito Te faz lembrar outra bela canção E se ontem você fez doce Nem muda a cara pra pede perdão Sei que por dentro leva no peito toda a desilusão Chora em segredo, sofre em silêncio, sei Que a vida vai ser bonita E com o tempo eu volto a sorrir E se ontem você fez doce Sei que amanhã não vai viver sem mim Não sei porque você já pôs Outra pessoa em meu lugar Eu sinto que assim já foi Mais fácil de aceitar E mesmo se você mudar Querer voltar Não adianta mais Agora que você quebrou Aquilo que não vai voltar E seшей na minha mão Ah, pavos e os olhos, hoje vencei com quem nada foi nenhum O sol que arde, bate a janela seu coração E eu sei que a vida vai acontecer Vai ser bonita E com o tempo eu volto a sorrir E se ontem você fez doce Sei que amanhã não vai viver sem mim Não sei o que você já pôs Outra pessoa em meu lugar Eu sinto que assim já foi Mais fácil de aceitar E mesmo se você mudar Querer voltar Não adianta mais Agora que você quebrou Aquilo que não vai voltar Sinto que você já pôs Outra pessoa em meu lugar Eu sinto que assim já foi Mais fácil de aceitar E mesmo se você mudar Querer voltar Nem adianta mais Agora que você quebrou Aquilo que não vai voltar O que você quebrou É o que você quebrou É o que você não vai voltar Em vez de aceitar Já vai voltar Eu sinto que assim já foi É o que você quer Tá, 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 faz tudo, tudo é questão de regra agora, tá, tá, tudo, tudo, tudo. O anjo do céu que trouxe pra mim é a luz bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, botar cristalina, tem toda a necessidade Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu me escondeu Acendei o teu corpo, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, botar cristalina, tem toda a necessidade Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não Amém A 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 It's gonna be alright I said it's gonna be worried About a thing Can't snap a little face It's gonna be alright Amor igual ao que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi Amor que eu nunca mais terei Amor que não se mete Amor que não se perde Não se repete Você vai chegar Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Onde você mora Onde você foi morar Onde foi Não quero estar de fora Onde está você Eu te pedi Eu te pedi embora Mesmo querendo gritar Agora eu sei Eu sei que é tudo Onde você mora E agora eu quero ser De volta Eu te pedi brilho Eu te pedi não se abre Onde você mora Se inscreva no canal 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 E aí Hoje eu tenho certeza Ninguém é E aí 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 A pedidos aí E 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 aí Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse um presente Ou uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E uma bebida carinhosa é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E uma bebida carinhosa é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse um presente Ou uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma pessoa do passado É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E uma bebida carinhosa é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E uma bebida carinhosa é mais difícil de esquecer E a bebida carinhosa é mais difícil de esquecer E uma bebida carinhosa é mais difícil de esquecer E uma bebida carinhosa é mais difícil de esquecer Mais uma vez o refrão. Aí o final é assim, tem esse... Eu paro no Dó menor... Aqui... Ela repete o finalzinho dela. Ela repete o finalzinho dela. Ela tem uma pausa, ela tem uma pausa. E B, B, né? Tem um PEC, é. Repete mais ou mais... É, no final você toma com o solo. Toma com só o refrão e vai crescer. É... É... Vai pro Dó menor. Tem mais uma vez o refrão.